Saber bem que tentou, mas teve que descarregar Mas teve que descarregar Nossa luz, o povo corraça, o redemoinho de palavras As aranhas se corrompem Com qualquer desespero As aranhas se corrompem Com qualquer desespero Saber bem que tentou, mas teve que descarregar As aranhas se corrompem Com qualquer desespero As aranhas se corrompem Com qualquer desespero As aranhas se corrompem Com qualquer desespero